O que não faz? Por que não és tu? Viver nesta casa aí é coçar o cu. Só ouço falar, mas não vejo ação. Não vejo ação. Estouro, mano. Pessoal, 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo aí. 50, galera. 100 mil likes. 100 mil, 100 mil. 100 mil. 100 mil likes. Eu que estou pedindo, pessoal. Não e são. 100 mil likes. Será? Há quatro meses atrás, eu falei que ia voltar, galera. E voltei. Em maio desse ano, galera, eu voltei pro Brasil. Mas, porém, falei. Eu vou voltar pra casa dos youtubers, mano. E isso aconteceu. Dessa vez é pra ficar. Mano, tá um dia muito lindo. Tá chegando outono aqui em Portugal. Mas se liguem só nesse céu azul, mano. Não tem uma nuvem no céu. Não tem uma nuvem no céu, mano. Tá espetacular. Por isso que eu amo esse lugar. Assim, galera, eu cheguei nesse domingo agora. O caso foi no aeroporto me buscar. O Dark Windhoel chegaram no Brasil e eu voltei pra Portugal. Mas depois eles vão estar aqui também. Eu vou poder dar um abraço enorme neles, igual eu fiz com os outros pessoal da casa aqui. Eu trouxe algumas coisas do Brasil pra dar pro pessoal aqui da casa dos youtubers experimentar. E eu quero ver qual vai ser a reação dele. Como hoje não está todo mundo aqui, tipo, não tá o Dark, não tá o Windhoel. O Nuno Moura foi pro Porto. Então eu não vou dar tudo pra eles experimentarem. Mas vou dar uma coisa diferente. O Ronaldo já experimentou com o Ronaldo brasileiro. Mas os outros, eu acho que tenho quase certeza que não provaram. E dessas coisas todas que eu trouxe hoje. Vamos pegar uma delas e vamos ver qual vai ser a reação deles também. Vamos entrar e vamos dar pra eles provarem. Vamos ver a reação deles. E se vocês tiverem alguma pergunta em relação à minha vinda aqui pra Portugal, deixem aqui nos comentários que eu vou ler todas e vou responder as maiores dúvidas que vocês tiverem. Então, se tem alguma dúvida sobre eu ter voltado aqui pra casa, deixem aqui nos comentários que eu quero ver essas dúvidas aí de vocês. O pessoal já acordou. Eu, Veno, what the fuck? Dá que falar, Rafa, Vi. Oh, my God. O Veno chegou aqui. Chegou aqui a toa, Tantão. Galera, eu cheguei bem a toa. O Casi me buscou no aeroporto. Tranquilou, meu? Vão, moleque. Tranquilou, vai, galera, beleza? São feras. Ronaldo, Pio, o Casi gravou um vídeo no aeroporto. Eu não tenho essa parte aqui, mas no vídeo do Casi tem. É assim, eu trouxe algumas coisas. Eu acho que o Ronaldo já conhece o que tá ali. Ah, as coisas da brasileira? Sim, mano. Eu tenho aqui, galera, pipoca e polvilho, que eu acho que não tem aqui em Portugal. Eu tenho outras coisas mais interessantes, que vai ser um vídeo só de reação deles. Ó, o Casi já tá apreciado, mano. Eu já tô vendo o que é que é, mano. Você já viste isso, cara? É sério, isto eu nunca tinha visto, estas pipocas. Olha o que é o pessoal, sobra. Olha aqui. Olha, galera, vocês sabem o que é um polvilho. Nós nunca tínhamos visto. Isto é, sabe o tipo será? Aqui. Sabe... Acho que sobra turresmo, não? Turresmo? Não, assim não é que são redondinhos, que elas sabem meio que é cebola. Cebola? Não sei. Eu acho que é turresmo, eu acho que é turresmo, acho eu. Isto aqui, tipo, são umas pipocas, só que são pipocas diferentes. Mas não é pipoca, isso não é pipoca. É pipoca de milho, Casi, mas o formato dela é diferente, mano. Olha ali, croque. Não, será que isto faz... Não, what? Isso não é pipoca. É pipoca, mano. Mas eu acho que é pipoca. Tá ali. Mano, eu ia trazer pra vocês aqueles salgadinhos que vende na praia, mas não tive tempo de pegar. Beleza, pessoal. O antes já chegou. O Malacoé que tá lá dentro também. Eu só ouço falar, eu não vejo ação. Deixas um preto de mão. Estouro, mano. Eu quero uma pipoca. Beleza, tem pipoca. O Anjo, o que é que tu acha que é isso, mano? Sabe o que é? Lusquinhos de polvilho. Ah. Polvilho não é coisa, não é... Não é tipo lula. Lula? Tá. Lula é pescada, galera. Né? O Pi falou que era... Cebola. Bacon. E eu falei que era cebola. O Ronaldo sabe o que é. Eu não vou nem falar nada. Eu tô muito engraçado isso. Eu tô com duas dúvidas. Ou é de cebola ou é de camarão? Bom, cebola, camarão, lulas... Lula. Bacon. Bacon, sim. Tá. Tá ok. Abre aí, prova. Vai saber tudo menos tudo. O Pi já queria que vens aqui para o Testórios. Será bem? O que é que cheira? Vamos ver. Então. Não digas. Não digas o que é que são. Espera aí. Também quero fazer um tempão que eu não come. Vai, com o Anjo. O que? Eu quero muito polvilho, meu. Sabe a quê? É saudável. A quê? Sabe a pão. É como se fosse uma tosta, mano. Vamos lá, coiaco. Tira aqui um para ver se gosta. Mas tem um sabor de alguma coisa. Não, eu vou ler. Eu vou ler. Não sabe a nada, mano. O que é que acho que isso aí é? Polvilho azido. Mas que isto é lula. Não é lula nada. Não é? Não, mano. Sabor natural, olha aí. Não tem não, mano. Isso sabe a vento, mano. Sabe a pão. Sabe a vento. Não sabe a pão. Já, mais ou menos. Mas tem um sabor assim mais a peixe. Camarão, mano. Eu gostei. Foi deles tentando adivinhar, mano. Camarão, lula, bacon. Que isso, velho. Cebola. É polvilho de vento, mano. É vento. Polvilho é farinha. É farinha, mano. É farinha. Ah, por isso é difícil aqui atrás. Olha aí. Tem polvilho azido, tem óleo vegetal, sal, ovo em pó, integral e farinha de soja. É gostoso, é gostoso. Isso, pessoal, gostam muito lá, mano. Essa é só espinha rosca, meu. Porque tem aquelas roscas gigantonas. Que tem até um miolo do polvilho. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito viciante. É viciante. Eu quero abrir isto aqui. Isto aqui é doce, não é? Olha lá, então, Pio. Vai, siga. Isto é viciante, mano. O cara come um pacote desse, mano. É um dente, meu. É um dente, meu. É bom. Puta, agora é só uma pipoca. Melisson, isso é delícia. Aquilo é delicioso, mano. Vamos debaixo com isso, Pio. Ok, eu fico hoje. Muito bom. É pipoca doce, meu. Muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Estou viciado neste, já. Meu, só tem isso mesmo. Conseguei. É pipoca mesmo? Eu acho engraçado. Essas pipoca doce, eu lembro, que tinha uma que eu comia quando criança, que na embalagem tinha um Salmos da Bíblia, meu. Caraca. E eu achava engraçado, cara. É como se fosse, tipo, transformam a pipoca em pó e fazem uma coisa. Tá jogando? Essa pipoca é, tipo, é doce, tá jogando? E tem a vantagem de não ficar com aquela cena, né? Meu, é muito difícil. A melhor coisa aqui, ó, mistura os dois, meu. Sanduíche, pipoca e um polvilho, mano. Tipo, explode. Bom, eu tenho ali pra gente fazer, em um próximo vídeo, catuaba, que o pessoal deve ter curiosidade. Catuaba? Dois tipos diferentes de catuaba. Caraças! Já provaram catuaba? Não. O Ronaldo já provou tudo, o Ronaldo é um moleque fera, mano. Porque catuaba, tipo, sai muito funk, e todo mundo já ouviu falar em catuaba. A-bré-geladeira. Peca, catuaba. Isso aí. Tem outra coisa, que apareceu no vídeo, que eu tava vendo com um anti, de diferença de Brasil e Portugal. Paçoca, mano. Por favor. Paçoca é bom. Paçoca é vida, mano. Eu nunca provou. O caso sabe. Paçoca é bom pra carassos. Paçoca é vida, mano. Já não te lembro disso? Eu quero comer outra vez, paçoca, pra me lembrar do sabor outra vez. Sabe morango, mano? Não, sabe que é morango, sabe que é marão. Sabe é lula, mano. Sabe é lula, sabe é lula. E a-taba a cebola. What the fuck, mano? Ó, vai, cara. Só vai, mano. Como assim? Nail. Isso é muito gostoso, velho. E agora que eu peguei meio macerão. Isso aí, mano. Isso antes mesmo a textura, meu. E boda-boda. Tic-tum, tic-tum, tic-tum. 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 Tic-tum. E quanto é que custou? 5 mil pau. 5 mil pau. 5 mil pauzinhos. 5 mil pauzinhos, mas dos pauzinhos, tipo, do champ. Pessoal, já sabem como é que é? O Veno agora vai precisar de muitos likes. Por quê? Porque ele agora está aqui em Portugal connosco. Já sabem como é que é? Pessoal, 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo aí. Cent mil. É o que estou pedido pessoal. Mãe são 100 mil likes. Será? Pessoal, estamos indo agora tomar um cafezinho Porque tá calor, mas eu amo café de Portugal Que não é café? Que não é café? Cuidado o Cazu O Cazu é muito piloto de fuga, mano É, porra! O Antio já assistiu aquela série Vikings, mano Vikings? Já vi um episódio, por que, mano? Você tá ligado o Ragnarok Brook, mano Pelosos e Furiosos! Salve! Epa! Epa! Queimou, queimou a embreagem Pim, bota essa bomba a minha irmã Bota lá Mas Pim, tu tens o som no carro Sim, o pessoal já vai-me assaltar, não é? Pois Boas, pessoal! Tô aqui com o Ronaldo Galáctico Ih, não pode filmar Pois é Vem pô! Não pô, Venna me tens de cortar isto, não podes pôr Mas tô aqui, pessoal, com o Ardante Boas, pessoal, sou o Ardante Tudo bem, ele fala em mímica, pessoal Ele tá mudo hoje Hoje tá o quê? Tá sol, né? Aí, olha o Batman, bote! Não tô a brincar, olha aí, bote! Tá ali o Batman, olha ali, consegue ver o Batman, pessoal? Ai, ele tá medo, meu Caraças, parece mesmo uma pessoa olhar pra nós, meu Pessoal, estamos aqui agora no GTA Tem um trator no meio da praia A puxar o jet ski, vocês vão saber disso na vossa vida Geralmente é um caminhonetezinho, botaram aqui um trator puxar no jet ski, mano Agora do nada vai passar um 4x4 Bem fixe aqui, mano Bem bacana, vamos tomar um grande café Eu e o Pi estamos saindo agora de casa Que nós vamos comprar um carro pra mim Sim, um carro pro Venom, porque o Venom vai ficar aqui muito tempo E tem que arranjar num carro muito grande pra gente que vemos lá toda Exatamente, vocês fiquem aguardando aí Será que é um grande vídeo do carro? Eu acho que sim, meu Se vocês quiserem ver um vídeo do carro que eu vou comprar Se não quiserem, eu também não dei o carro E outra coisa, pessoal Depois, se vocês quiserem ver uma competição do meu carro contra o carro do Venom Comentem aí também Se vocês quiserem mesmo ver o vídeo do carro que eu vou comprar, galera Vamos tentar chegar a 50 Não, não, não 100 mil likes, pessoal 100 mil likes Tem que esmagar o botão no like, pessoal 100 mil likes Vamos tentar, vamos tentar Se chegar, se chegar, galera Eu faço um vídeo mostrando esse carro nós vamos comprar Porque agora a gente veio pra ficar, né, Pi? Não, vai ficar mesmo Eu veio pra ficar, pessoal O Venom agora faz parte da casa dos youtubers Pra quem não sabe já Eu morei aqui em Portugal há 12 anos, mano De 2001 a 2013 É minha segunda pátria Vamos sair, velho E agora, nossa, velho Aqui nessa casa agora Tá surreal Vamos partir comprar o carro? Bora, bora, bora Deixa um like Se vocês quiserem mesmo ver o vídeo do carro E futuramente eu mostro o carro que eu vou comprar Eu não sei qual é, mas Vai ser bem fixe Mas acho que vai ser um carro de Passuas, né, Pi? Tem que ser de Passuas mesmo Pra caber toda a gente lá É, né? E mais comida Imagina E vai tudo mesmo Só vamos, só vamos, galera A gente tá indo Fiquem bem Tchau 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 Tchau